Boa agenda, mas quando você olha algumas proposições, por exemplo, do Banco Central, a forma como são trabalhados, por exemplo, o Pix, né? Ficou na moda, né? O nome agora tá em todo lugar. Verdade, né? Isso é um assunto, inclusive, a gente não cria. Então essa é uma pegada, cara, super, super interessante e vanguardista do Banco Central. Qual é o desse do Pix aí? Explica pra gente, mano, pros leigos. Eu sei que é tipo transferência imediata, foi como me venderam. É, o Pix é um jeito do governo saber exatamente o que ele tá gastando. É, e aí teve uma galera que falou, mano, não faz esse Pix não, mano. Que aí você quer pagar imposto? Faz esse Pix. Cara, olha, como que hoje é muito comum, a gente tem um mercado aqui bancário brasileiro, que a gente às vezes pode falar mal, mas quando eu fui pro americano que eu percebi que, cara, pode ser pior. É incrível isso, né? O mercado americano pede um fax pra tudo. Tu tem que ir no caixa, fazer coisa, assim, como se fosse um hábito, sabe? Todo mundo vai. Então eu descobri lá, eu falei assim, caramba, eu pensei que o nosso mercado bancário era atrasado. E você descobre lá isso. Como é que essas ineficiências, elas foram preenchidas? Várias empresas privadas montaram um app, que é como se fosse uma rede social, que a gente troca dinheiro entre si. Então eu tomamos uma cerveja aqui, 5 reais pra cada um, acabou, etc. E aí tem aquele app que divide a cerveja e não sei o que, e tá tudo montado em cima dessa transferência de grana. Por que aquela transferência de grana existe? Porque assim como a TED custa pra maioria das pessoas no Brasil, um air americano custa pro americano. Então assim como o WhatsApp veio pra substituir o SMS no Brasil, o SMS era cobrado, então o teu WhatsApp bombou. O Pix, ele consegue fazer com que aquelas pessoas que pagavam por serviços bancários, e aí eu vou falar uma frase que é muito interessante, esqueci o nome do empreendedor que falou, mas ele falou o seguinte, cara, eu acho que foi um Elon Musk, ele falou o seguinte, Gostei já. Ele falou o seguinte, cara... Se for um Elon Musk, então ele falou a coisa certa. Ele chegou e falou assim, cara, olha só, as pessoas estão começando a me pagar pra eu mandar um e-mail. Essa frase vem do seguinte, cara, tem uma hora que a empresa ganha tanta escala, que ela consegue transacionar aquilo com tanto mais facilidade do que antes, como o Gmail mandar um e-mail, que ela não deveria cobrar por aquela coisa básica que está sendo construída ali. Então essa frase toca nesse ponto de que a transferência em si não é desafiadora pro banco. Mas, cara, é uma taxinha que quantos brasileiros somados já pagaram de taxa nesse negócio. Agora o Banco Central falar assim, olha, tem um aplicativo ali, um outro ali, etc. Mas antes desse aplicativo se consolidar, eu vou garantir que a gente tenha um sistema moderno de transferência. E, cara, se eu tiver que pagar um shopping no domingo, eu vou pagar um shopping no domingo. Então, assim, 24 por 7, transferência imediata. Você começa a ter... Cara, você transfere pras pessoas pelo telefone. Porque você vai pagar a conta pra alguém, você tem que ficar, cara, agência, 40, não sei o quê, CPF. Cara, você tirar isso, torna o processo de transferência muito mais simples. Dá pra fazer só pro telefone como? Dá, dá, você, quando você vai fazer a transferência, coloca o número de telefone que o cara cadastrou lá, é a chave dele. Ah. Coloca o número de telefone do cara, o dinheiro vai pra ele. É isso. E aí você vai falar assim, se eu pegar o teu telefone, eu vou falar assim, então eu tô os 5 reais da cerveja daqui. Não, não, legal. Mas, 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 mas eu não entendo, ó. O, o, o... Fantástico. Os bancos, eles querem, eles... Por que que eu, por que que eu desconfio um pouco? Eu fico assim, hum... Os bancos, eles querem muito que eu, que eu use o Pix. Isso é estranho, porque eles vão ganhar menos dinheiro com o TED, não é? É, agora, agora o que acontece é o seguinte, você imagina que você é o banco que não aderiu. Se todos os outros bancos, ele tem esse sistema, e você tá dentro de um banco que não aderiu, e você só tem a opção de pagar, qual o destino do banco? Então, o Banco Central impôs esse processo, né? Não é um processo do tipo, ah, não. Ele mudou a meta, né? Ah, tá. Ele virou o centro. Ele falou assim, cara, não vai ser um banco que vai criar essa tecnologia, eu vou criar essa tecnologia, eu vou criar pra todo mundo do mercado brasileiro ter acesso a isso de graça. Mas aí eles podiam implementar, mas não fazer essa propaganda toda. Não, então. Agora, o ponto de não fazer a propaganda é pra quê? Pra garantir que o teu token, né? Que é o teu número e etc., esteja cadastrado com eles. Porque se não estiver cadastrado com eles, você concorda que tem uma fatia dos recursos que vão ser transferidos no futuro que não vai estar com eles? Faz sentido. Então, é óbvio que, naturalmente, os bancos digitais, eles já estão no celular das pessoas. O mercado pago, ele tem o Pix, né? O banco tradicional, ele fala assim, cara, cadastra também. Entendi. Eu não posso ter você só lá, entendeu? Mas aí, mas é o fato do Pix ter um controle maior, o Estado ter um controle maior das suas movimentações, isso aí é fato também, né? É, assim, quando você olha o mercado, principalmente o chinês, eles passaram do cartão de crédito, né? Agora, cara, fui em janeiro pra China, você vai com o cartão de crédito pagar no restaurante, não tem como pagar o dinheiro, não tem como pagar a comida. O cara fala assim, putz, não sei usar e etc., e um monte de símbolos chinês na máquina, a máquina não traduz. Não tem o hábito. Eles passaram direto pro celular. Quando você tem uma economia como essa, é óbvio que tudo é mais traqueável, né? Você consegue monitorar mais a transferência, até porque você, como banco central, tá olhando todas as pontas, né? Você construiu aquela ponte. O ponto é, na minha visão, quantos brasileiros ainda no Brasil são desbancarizados? Mas 97% dos smartphones do Brasil tem WhatsApp. Então você tá dando pra aquele cara desbancarizado, tirando várias fricções que ele já teve, pra ele conseguir fazer o mínimo, pra conseguir fazer aquele dinheiro não ser mais dinheiro vivo, dinheiro em nota, que é caro pra administrar, que você perde o tracking, né? Botam na cueca. Então, você conseguir também criar um sistema no qual a movimentação de dinheiro seja mais eficiente, as pessoas podem ter receios pela questão tributária, mas no final do dia elas também podem ajudar a diminuir problemas do país. Assim, minha visão é, se quiserem usar essa arma pra se dar um tiro, podem usar. Mas a forma como o Pix foi construído, ele pode oferecer às empresas diversas formas de transferir recursos de clientes que podem tornar o processo muito mais prático e barato. Concordo, entendo. Faz sentido. Ou seja, é uma faca de dois gumes. Ela vai te dar um progresso, mas vai também garantir que o Estado saiba o que tá ralando com a tua grana. Exato. Exato. Agora, assim, o Estado não sabe, o Estado sabe, é uma pergunta difícil de você responder, né? A gente sabe que na China que tem um sistema que é muito dinheiro transferido através do mobile, eles são craques em... Saber. Em saber. Eu acho que o mundo tá caminhando em saber, né? O mundo tá caminhando em a economia dos dados, né? Os dados, eles são cada vez mais importantes. Total. E eu acho que o governo, pelo menos o Banco Central, tá ligado nisso, né? Total. Esse é um movimento que, pelo menos, faz sentido até essa estratégia. É, dá pra ver lá que o Paulo Guedes tá de olho aí nos mercados digitais e tal, o cara quer achar nóis. Mas eu acho que o Paulo Guedes tá sendo um ótimo banqueiro, mas ele é ministro da economia, mano.